Gaspar promove o Fórum de Desenvolvimento Econômico Sustentável, um debate para a busca de soluções e ações para o crescimento da região. O evento inicia no dia 13 com a participação de Paulo Henrique Amorim, falando sobre o cenário e conjunturas da economia global. No dia 14, palestras, debates, a apresentação do Case Linha e Círculo, uma história de sucesso e inovação. Participe deste importante evento, 13 e 14 de setembro, no Fazenda Parque Hotel, em Gaspar. Inscrições e informações, fórumeconômico de gaspar.com.br. Legenda por Sônia Ruberti